Gente, vamos lá. Eu peguei alguns tópicos aqui, de novo, algumas coisas mais simples, tá? Então, assim, muita coisa que eu vou falar, vocês vão achar, ah, é óbvio. Não, gente, tem que falar, porque às vezes as pessoas não se atentam a alguns detalhes. Eu tenho uma máxima, deixa eu só te interromper, desculpa. Lógico. Eu aprendi com o dono da escola de paraquedismo que eu trabalhava, né? E quando a gente lida ensinando paraquedismo, a gente não pode ensinar errado, porque o cara só tem um macho, tem 45 segundos pra se resolver, e se você ensinou errado, ele aprendeu errado, meu amigo, lascou, não tem volta, né? Não tem segunda chance. Você passou da porta do avião pra fora, não tem volta, não tem como voltar. Ele falava assim, cara, é inacreditável. O óbvio tem que ser dito e repetido pelo menos três vezes. Eu sigo isso na minha vida, cara. O óbvio tem que ser dito e tem que ser repetido, né? As pessoas não pegam. Sim, exato. Então, gente, assim, usando essa linha de raciocínio, é assim, antes de fazer qualquer coisa, ligou o seu computador, gente, antes de começar a fazer mais nada, vai lá, atualiza, vê se tem atualização do sistema. Algumas empresas lançam atualizações semanais, pacotes semanais. Algumas outras empresas lançam pacotes diários de atualização, né? E também atualizar sempre as aplicações de segurança. O seu endpoint, o seu antivírus, o seu personal firewall, sempre estejam com eles atualizados, tá? O seu anti-malware, né? Sempre estejam com eles atualizados. Antes de fazer qualquer coisa, tá? Segunda dica, por mais que pareça óbvio, não é legal vocês deixarem o navegador armazenar login e senha. É confortável? É. Você só precisa abrir o Twitch sem digitar nada, só precisa abrir o... Gmail. Gmail. Gmail, sim, sem clicar nada. Você pode abrir o seu eBay sem clicar nada. O seu PayPal. É que o PayPal tem algumas restrições, mas sem fazer nada. Não é legal deixar armazenado alguma forma de facilitar o acesso aos sites. É chato? É. Tem que toda hora digitar login e senha, mandar o código de autenticação? É chato, mas é o mais seguro, tá? De novo, olha o que eu falei de novo. Desconfie. O padrão em segurança é desconfiar. Eu e o Edilson, a gente tem uma máxima. A gente fala assim, não é que a gente confia mais ou menos numa pessoa. A gente desconfia mais ou menos de uma pessoa, entendeu? Isso, assim, é uma coisa que a gente aprendeu junto. Então, tem que ser. Agora, em relação a desconfiar. E se você está acessando um site que você acha que não é? Tem alguns tipos de atletas que se chamam Man in the Middle. O que acontece? Acho que é figuício, né? Vai saber. Ele é criado um mirror do site entre o site original e você grava as informações. Só que, normalmente, tem algumas falinhas aí. Então, se você vê que o site está com um comportamento estranho do que você está acostumado, desconfia. Pula fora. Muda a senha. Se vocês soubessem a quantidade de vezes que eu mudei de senha, porque eu estava acessando e pegava uma atualização do site no meio do caminho, eu via que mudou alguma coisa. Gente, eu desconectava na hora. Desconecto na hora e mudo tudo. Eu não espero saber se é uma feature ou se é um problema de segurança. Não. Não. Eu vou lá e mudo. Para vocês terem uma ideia, antes de ontem, eu estava até conversando com a Miriam, que eu estava no Twitch, e chegou uma cobrança para mim do Twitch. E não chegou o e-mail explicando nada do que era a cobrança. Eu não quis nem saber. No meio da live, até eu estava conversando com a Miriam, no meio da live, eu saí mudando senha de Twitch, de PayPal, de absolutamente tudo, tudo. Aí abriu a disputa no PayPal. Eles falaram que foi uma assinatura e deve ter sido um erro no sistema de e-mail deles que não mandou notificação. Mas para vocês entenderem o quão crítico é. Às vezes a gente fala isso, as pessoas falam, ah, mas você é paranoico demais. Isso é paranoia. Não, gente, não é paranoia. Infelizmente, tem que ser assim. E por muito tempo vai ter que ser assim. E tem outra coisa, tem sites fake também. Ah, deixa eu só fazer um complemento com o pessoal no chat. Acho que tem a ver. O pessoal colocou ali em cima, que é relacionado à coisa que a gente falou. Recebi solicitação para atualizar o Windows 11, mas fiquei par. Eu desconfio da atualização. Exato. Como que você age nesse... Putz, recebeu a atualização do Windows, faz ou não faz? Nesse caso, tem que ir lá para... Tem que sair caçando o site da... Da Microsoft, né? Nesse caso, a Microsoft, né? E olhar o... A gente chama de changelog, né? Olhar se eles têm algum anúncio de que foi modificado alguma coisa. Normalmente, no caso da Microsoft, eles têm alguns pacotes de atualização, né? Então, você sabe mais ou menos quando vai sair, exceto se for um bot fixo, um patch, para alguma coisa muito grave, né? Quer dizer, é bom falar de muito grave em Microsoft, não vou falar mais nada. Juro que eu não vou atacar a Microsoft hoje como a gente fazia nas palestras, juro. Ó, o Gilmar... Ah, desculpa, tá completo, tá completo. Não, 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 pode falar, manda. É que o Gilmar, ele mandou, ó, quem deixa usuário e senha salvos no browser, que pelo menos habilite o 2FA. Só queria fazer um complemento aqui, que a gente voltou no tópico anterior, né? De deixar o navegador lembrar login e senha não é uma boa. O que acontece, Gilmar? A maior parte dos sites, quando eles gravam o seu usuário e senha, ele não pede o 2FA todas as vezes que você entra. E aí, o problema, ele reside nos... O problema é só o seguinte, imagina que alguém pegou o seu laptop com o seu Windows da vida e roubou o laptop inteiro, tá? O cara roubou o laptop. Acessar o Windows da máquina é muito fácil, é muito fácil. Então, ele pode, por exemplo, retirar o HD, plugar numa outra maquininha, acessar os dados do seu Windows original, porque o Windows não criptografa por padrão, né? A gente pode até falar, existem meios de você criptografar o HD com o Windows, mas a maior parte das pessoas não faz, porque não é uma coisa natural do Windows iniciar com o HD todinho criptografado. E aí, ele acessa os caches do browser ou carrega o seu Windows, né? É, porque tem outra coisa também, tá? Pra quem não sabe, se eu pegar o HD com o seu Windows, fechei o teu laptop, roubei o teu laptop inteiro, pá, peguei o laptop, fechei, você tava usando lá, quando os seus sites logaram e tudo, fechei o teu laptop e roubei. Eu pego o seu HD, a primeira coisa que eu faço é trocar a sua senha do Windows, que é super fácil trocar a senha do Windows, só pra abrir o Windows. Plugo de volta o HD, carrego o Windows, vou lá, abri os browsers. Cara, vai tá tudo lá. O Chrome, o Chrome não, desculpa, o Gmail, ele só pede o 2FA de vez em quando. Não é sempre que ele pede o 2FA. Então, eu abri o Gmail, já vai tá lá o seu Gmail, o seu Hotmail, o seu sei lá o Q-mail, vai tá lá. E se clicar naquele, lembrar, e se clicar, confiar nesse dispositivo, vai ficar por muito mais tempo. Vai ficar por mais tempo ainda, verdade. Se confiar no dispositivo, fica por mais tempo ainda. Então, o ideal, ideal mesmo, é não salvar senhas nenhuma, nenhum tipo de senha no seu browser, tá? É super fácil extrair, primeiro extrair, é muito fácil acessar. E aí, mesmo que você tenha o 2FA, você tem aquela falsa sensação de segurança, porque ele, na maior parte das vezes, ele não vai te ajudar, tá? Aí, tá, Cuxa, a gente vai chegar no gerenciador de senha, tá? E o Guiço, ele veio também complementar e falou, cara, Wi-Fi público em aeroportos, não conecte nessas redes, se possível. Sim. É muito importante, eu acho que a gente vai falar disso logo mais, mas já é super importante ter pontuado o Guiço. Wi-Fi público em aeroporto, meu amigo, não conecta, se conectar, vai por trás de uma VPN, tá? Se você precisar, ah, quero acessar a internet aqui do meu celular, faz por trás de uma VPN que você confia, porque só o Wi-Fi público, meu amigo, é a mesma coisa que você escancarar seu computador, tá? Porque o cara vai capturar seus pacotes, os pacotes com as senhas e vai conseguir, inclusive, decodificar suas senhas através dos pacotes que estão trafegando no Wi-Fi. Aí, você se lascou inteiro, porque o cara pegou, ele nem teve acesso ao seu computador, mas só porque ele estava escaneando o que está rolando no Wi-Fi, o cara vai decodificar suas senhas, vai conseguir encontrar suas senhas, aí vai acessar teu Facebook, teu Twitter, teu Instagram, teus e-mails e daí pra pior, tá? Daí pra pior. Desculpa, Fábio, te interrompe, continua. Não, que é isso, até uma curiosidade sobre o Wi-Fi público, eu tive há uns anos, eu estava fazendo uma ponte aérea, tá? E eu não sei qual era o setup da pessoa, mas eu estava sentado lá nos banquinhos lá de Congonhas e eu procurando as redes, olhando as redes, eu não ia usar, mas eu estava fuçando as redes. Aí, eu vi que tinha muita rede igual e como eu deixo no meu celular pra mostrar o SSID, e eu via vários nomes, desculpa, vários nomes com o mesmo hash, desculpa, com a mesma identificação da antena, do rádio do Wi-Fi. Isso, do Wi-Fi. E eu falei, tem coisa errada aqui. Aí, eu também tenho uma ferramenta no meu celular de site survey pra procurar sinal de Wi-Fi. Eu falei, tem coisa errada. E saí andando ali, faltava um tempo ainda, tinha chegado, ele saía andando. Aí, eu passei por um carinha de boné, sentado, mexendo no celular dele e do lado dele, uma mochilinha com uma anteninha de fora, assim, um pedaço de uma anteninha, um fio de antena. Não era nem aquelas antenas, era só o fio. Eu via aquilo, eu falei, e a ferramenta de site survey disparando, o sinal estava no máximo ali. Então, o pessoal faz isso. E é mais comum do que vocês pensam, tá? Faz. Eu vi. Se eu tivesse falado, ah, isso aí é lenda urbana. Não, gente. Eu vi. É triste. É real, é real. Eu vi também que o Guiço, ele mandou ali, sobre a atualização de Windows. Eu vou falar sobre a atualização, mas qualquer ser operacional, tá? Se não tiver atualizado, se não tiver bem atualizado, exploit fácil. Qualquer um... Não é uma exclusividade de Windows, não. Tá certo que Windows é mais complicadinho, mas... Mas é pra Linux, pra Mac, ou servidores. O software que você roda nos servidores. O software que você roda no seu computador. A wallet de criptomoeda que você roda. Se você não tiver com uma versão atualizada da wallet, pode ser que ela tenha tido uma vulnerabilidade que foi corrigida e você deixou de ter... Você continua com a vulnerabilidade onde potencialmente podem roubar suas criptomoedas só pelo fato de não ter atualizado a wallet de criptomoedas porque você desativou as atualizações. Então, por mais que seja chato, tem que atualizar, galera. A melhor coisa que você faz é atualizar, porque a atualização acontece por um motivo. E a maior parte delas, se você olhar o patch notes, você vai ver que a maior parte delas são atualização de segurança. Muitas vezes, eles não descrevem no detalhe... Quando eles falam, quando é só bug fix. Quando é só bug fix, é, é, é. Mas se tiver alguma coisa, security update, alguma coisa assim, meu amigo, pode ter certeza que teve algo de muito ruim ali acontecer ou tava pra acontecer e eles tiveram que correr pra corrigir e aí lançaram a atualização. Então, sempre atualizado. Celular, aplicativos, Windows, Mac, Linux, o que for. Putz, exato. Firmware do seu roteador Wi-Fi. Cara, a maior galera não olha que tem atualização pra firmware do Wi-Fi, mas tem. Entra no seu Wi-Fi, na telinha administrativa do Wi-Fi. Se tiver atualização, faça. Porque se tem atualização, ela é por um motivo. Não é só pensando em roubar seus dados, não, né? Exato. Coisas piores podem acontecer de não atualizar. É, gente, a gente tem uma máxima em segurança, que é assim, o seu sistema, sua rede, ele é tão seguro quanto o seu ponto mais vulnerável, tá? Ou seja, se você tiver uma porta blindada na frente do seu sistema, com dois Rottweiler lá, com um cara com dois Rambo na frente, segurando metralhadora, e lá do outro lado você tem uma janelinha de vidro, sem trava nenhuma. Por onde você acha que vai vir o problema? Pela porta blindada? De jeito nenhum. Vai vir pela janelinha. Então, é sempre assim, o seu sistema, a sua rede, ele é tão segura quanto o seu ponto mais vulnerável, sempre. Então, não existe, ah, problema de segurança bobinho, ah, eu não vou fazer isso porque não precisa. Não precisa atualizar tudo, tá? Como o Edilson falou, firmo é absolutamente tudo, gente. Vamos lá. O Felício, só antes de continuar, que as perguntas estão chegando, né? O Felício colocou lá, ó. Pra itens que precisam de maior segurança, ter um segundo e-mail exclusivo pra este tipo é o ideal, correto? É, Felício, eu vou falar a minha experiência. Eu tenho diversos e-mails pra diversos tipos de coisas diferentes que eu acesso. Ah, é pra aqueles cadastros pra baixar o report, é um e-mail. É pras coisas relacionadas a Twitter, Twitch e redes sociais, é outro e-mail. É pra trabalho, é outro e-mail, tá? Sempre procura ter, porque você segrega não só no seu anti-spam, mas você sabe o que tá chegando em cada uma das coisas, tá? A gente pode até falar mais depois. Manda ver, Fábio. É, até pra... No caso, infelizmente, não é uma facilidade pra todo mundo, mas quando a gente tem uma conta corporativa, por exemplo, de algum domínio, o que eu faço é criar uma conta que a gente chamava de pega tudo, né? O que acontece? Eu vou fazer um cadastro da NET. Eu crio lá NET, arroba o e-mail. Eu vou fazer um cadastro da ENEL. Eu crio lá ENEL, arroba, e-mail. Se tiver algum problema de segurança e vazar alguma informação, eu sei de onde que vazou. Isso eu já vi há muitos anos, gente. Eu recebia spam até de site pornô, dá pra vocês entenderem, com o cadastro da NET, com o e-mail exclusivo da NET. E eu falo, gente, ou você tem um problema aí de segurança, ou alguém vazou a informação. Não, não. E briguei. E pros caras fazerem meia culpa? Impossível, né? Uma coisa interessante nessa linha, o Guiço falou lá dos instant e-mails, né? Aquele e-mail que tem site que você cria um e-mail só pra você cadastrar em algum lugar. É um instant e-mail. Outra forma, no Gmail, muito pouca gente conhece, mas se você colocar o nome do seu e-mail, um mais... Ah, o Bruno Melo tá colocando no chat agora. Você colocar o seu e-mail, mais, e uma palavra-chave que represente o sistema ou o serviço, arroba, aí, gmail.com, o Gmail recebe esse e-mail, mas você fez o cadastro lá. Essa questão do mais é que eu já vi sistemas que vão lá e limpam. Então, o cara faz um filtro e tira o mais alguma coisa, principalmente sites que são maliciosos. O cara, como ele sabe que mais um código, né, arroba gmail.com, já é justamente porque você tá filtrando e você tá na dúvida, o cara, na hora que você cadastra, ele vai lá e filtra isso, eu já vi acontecer, mas ela é super, super importante de... Ah, não quero criar um e-mail novo, mas quero só segregar, quero separar o e-mail pra saber, ou pelo menos ter uma tag falando, é, quando chega, né, você saber de onde veio, o que o Bruno Melo colocou no chat é super, super importante. Seu e-mail, mais, um código, arroba gmail.com. A maior parte do serviço funciona. Edson, um minutinho só, pera um pouquinho só, já volta aqui, beleza? Tá, então isso, ó, o Rodrigo até colocou, né, isso acontece até hoje com a NET, claro. Até dose, né, cara, esses vazamentos, meu Deus. A Miriam perguntou, só o Gmail tem isso ou todos? O Gmail e vários outros, o Gmail e vários outros. Não dá pra falar todos, não é padrão, porque depende da implementação que fizeram. Mas grande parte dos e-mails tem a possibilidade de você colocar o seu e-mail, mais um código qualquer que você escreve, arroba gmail.com. Manuel Belen colocou ali, ó, como garantir que o computador recém-comprado pode ser conectado à rede pela primeira vez, sem problema de ser contaminado. Manuel, se você acabou de comprar o computador... Galera, desculpa. Desculpa. Que isso? É, isso porque eu pedi pro fornecedor não enviar as peças agora. Não enviar. É, chegaram, pra variar, é. Chegou. Então, tá falando, Manuel Belen colocou ali, como garantir que um computador recém-comprado pode ser conectado na rede pela primeira vez, sem problema de ser contaminado? Como que faz, Sob? Colocar, mas se você quer usar, bom, pela primeira vez sem nada... Não tem nada instalado no computador ainda, né? Não tem nada. O que eu faria, tá? Eu não ligaria nem esse computador na rede. Eu baixaria os aplicativos de segurança, um antivírus, um firewall, colocaria num pendrive, instalaria nele, buscaria se tem atualizações desse sistema, né? Também faria a mesma coisa, se tem a possibilidade de colocar num pendrive, né? E faz atualização tudo offline antes de ligar. Eu acho que é o que eu faria. É, eu não sou tão paranoico assim quando o computador é zero bala, né? Se o computador é zero, zero bala, eu começo a fazer a instalação nele e, cara, eu tomo muito cuidado com o que se instala. Assim, um Windows de um notebook recém-comprado, a gente pode ir pro nível paranoico ou pro nível não tão paranoico. O Fábio tá sempre ligado no nível paranoico, né? É super válido o que o Fábio falou. Se você tem um conjunto de ferramentas de segurança, como o antivírus, essas coisas, já deixa num pendrive preparado, que você vai plugar no pendrive, primeiro instala tudo que é de segurança, faz o hardening desse Windows e depois você pluga ele na rede. Esse é o método mais seguro, tá? Mas o risco, se você parar pra pensar em risco, quando você faz aquela análise de risco, é pôr na balança a chance de um computador novo com Windows recém, é que você nunca, você nem criou a conta no Windows ainda. De já pegar um vírus só por colocar ele na rede, ela é menor. É menor, tá? Mas como o Fábio falou, se você quiser ir pra um nível mais avançado de segurança, tem um pendrive preparado com as suas ferramentas. Ligou o computador fora da rede, pluga o pendrive, instala o que você tem pra instalar com antivírus, com coisas que você confia, aí depois você põe ele na rede. Aí você vai estar com certeza seguro. Em ambiente corporativo é mais fácil, né? Porque a gente consegue criar uma imagem de um sistema e a hora que chega um notebook, uma coisa que você joga a imagem lá dentro e já era, né? Já tem tudo instalado. Mas é o que, de novo, a gente volta, né? Tem que ver qual é o objetivo. Se você quer um nível hard, que foi o exemplo que eu dei, ou, entendeu? A gente vai colocar isso mais, numa forma mais fácil da gente administrar, né? Que é mais simples. Vamos lá. Cadê? Onde que tá aqui? Só pra terminar essa navegação na internet. Gente, encurtadores de URL. Até um tempo atrás, a gente conseguia, a gente se abatia o olho numa URL. Lá, a gente via, né, se era um e-mail, desculpa, se era um site de, vamos supor, de saúde, por que que tava num domínio de carro automobilístico, entendeu? Porque, às vezes, a gente acha um site fake. A gente conseguia ver. A gente via, então, um executado, já logo no final da URL. Então, a gente já não clicava. Hoje em dia, o pessoal tem os encurtadores de URL, né? Tem vários sites aí. Eu esqueci agora, eu não marquei aqui o site, mas tem vários sites de encurtadores. É unsortem, se não me engano, né? Eu ponho depois no Discord pra vocês. Então, sempre que você vê uma URL encurtada, tá? Você pode passar o mouse em cima e ver se você consegue desencurtar, né? Abrir numa janela segura. Eu tenho a mania de, toda vez que eu acho que é um site nocivo, eu pego isso daí e abro num, tento abrir num links, pra vocês terem uma ideia. Links é um navegador de texto de Linux, tá? Eu vou lá e abro no links. Aí eu vejo o que que é tudo que ele baixou ali. Aí eu começo a fazer o debug e vejo se é uma coisa válida ou não. Já encontrei tanto vírus, assim, que vocês não fazem ideia. Então, assim, mas eu entendo que no dia a dia é complicado. Então, tem ferramentas desencurtadas em URLs e que vocês conseguem enxergar se a URL que ele tá te mandando é válida ou se é uma roubada, entendeu? É, a Miriam até colocou ter o bit.ly, né? Que é um encurtador muito usado. Isso. A questão não é o encurtar, mas é o que a pessoa encurta e esconde por trás do link encurtado. Então, você não sabe qual é o domínio, você não sabe se tá fazendo download de um arquivo, você vai perceber que tá fazendo download de um arquivo, mas muitas vezes não é claro, ou a página que tá abrindo é uma página parecida com a do site original e não é o site original. É um site falso, é um phishing. E aí, você, por causa do bit.ly, você não viu qual era o domínio, você clicou, acreditou de cara que aquele site já era, porque ele era parecido com o site original, ele vai pedir algum dado seu, vai pedir pra você conectar uma wallet, vai pedir uma autorização pra alguma coisa. E aí, se você der, meu amigo, a chance de ter sido roubado vai ser muito grande. Eu esqueci de falar no outro slide de sites confiáveis. Outra coisa, gente, não existe site confiável. Nem o site da minha empresa, vocês considerem ele como site intocado. Não, não existe site absolutamente confiável e seguro. Pode ter uma vulnerabilidade lá, pode implantar alguma coisa lá e vocês não sabem. Teve, há uns anos também, colocaram vírus numa empresa, num site da minha empresa de Telecom, aqui em São Paulo, gigantesco, justamente onde o pessoal entrava pra buscar se tinha alguma fatura, alguma coisa, baixar a segunda via de fatura. E também infectaram um site de um grande jornal de São Paulo. Então, assim, as pessoas às vezes colocam um site, ah, vou colocar um site da empresa X numa lista branca do computador pra não ser escaneado, ou porque é seguro, e você acaba entrando e se infectando. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto